Fala, Thiago Salomão! Fala, Betinho! Tudo bom com você? Beleza! Já estou vendo você e o Renatão aí. Boa tarde, Beto! Tudo bem? Casal perfeito. Está legal nesse estúdio aí, Beto. Estou bonito aqui, Renatão? Está bonitão aí, cara. Nasceu para isso, viu? Bonito você é sempre, cara. Obrigado, não posso falar o mesmo. Mas vamos lá, Thiagão. Vamos tocar o Stock Pickers aí. Fique à vontade, vocês chamarem seus convidados. Vamos tocar o Stock Pickers aí, que é o maior... Obrigado, viu? Eu vou falar que é o maior, não vou falar que é o melhor, mas é o maior programa, o maior podcast de renda variável do país, quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Acho que do mundo está bom também. É isso aí. Vamos lá. Fique à vontade. Valeu, Betinho. Então, como o Betinho já fez, sim, 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 está começando mais um Stock Pickers. Vamos começar agora apresentando nossos convidados. Primeiro, agradecer, Cria da Corretora, B3, esse pátio de um evento, todo mundo nas suas respectivas casas, mas fazendo muito bem o seu trabalho de levar a informação para os investidores. Eu sou o Thiago Salomão, dos criadores de Stock Pickers, o Renato Santiago também, o meu braço direito, o meu Bebeto, e eu sou o Romário, o John Lennon, eu sou o Paul McCartney, ou, sei lá, o Batman e o Robin, aí é muito ruim, né? Mas, Renatão, tudo bom com você, meu querido? Beleza, um prazer estar aqui. Você está animado, está feliz, está com uma bela camisa, diga-se de passagem. Ah, evento especial tem que vir com um vestuário especial aí, né? Não dá para vir com qualquer coisa. Puta, evento bacana. Parabéns aí para a Bolsa, para a Clear. Muito legal essa iniciativa. Bacana. Bom, deixa eu botar aqui os nossos convidados na roda. O Duda já conhece bem o formato, então eu vou fazer, como a gente tem um tempo contado aqui, e não tem a Camilinha ali para mandar a gente ficar quieto e acelerar o programa, eu vou fazer o papo um pouco mais rápido. Então, eu vou primeiro pedir para cada um se apresentar com aquela pergunta padrão, de se apresentar em 30 segundos. Eu vou começar com quem já veio uma vez, então ele já está mais à vontade aí, aí eu deixo o Komatsu e o Cícero pensarem na pergunta. Então, Carlos Eduardo Rocha, famoso Duda Rocha, CIO da Ocam, flamenguista inverterado, queria que você se apresentasse quem que é Duda Rocha em 30 segundos. Tudo bem? Aqui é o Duda, é um prazer estar falando aqui no Master Trade, falar com o Tiago, o Galvão Bueno do mercado brasileiro, o Renato, também o seu ajudante e complementar. É o Arnaldo, o Arnaldo. Eu sou o Duda, o Arnaldo, o Arnaldo. Eu ia falar o Pelé, mas aí o Tiago ia ficar triste. Bom, eu sou o Duda, eu sou o gestor e fundador da Ocam. A Ocam é uma gestora com 10 bilhões de reais subgestão, 80% no mercado e 20% em ações. Eu tenho a formação de cerca de 30 anos no mercado, focado mais em renda variável, histórico de mais de 10 anos de cota, de presença no mercado. O Ocam quer dizer simples e essencial. Então, temos uma filosofia simples e essencial, muito complementar. A gente sempre parte dos temas globais, dos temas macro, para vir para os temas aqui no Brasil. Temos a maioria dos nossos investimentos, inclusive, fora do Brasil, mas somos bastante especialistas, principalmente em renda variável aqui no Brasil. Acho que essa também é a nossa vantagem competitiva. Legal, legal, muito bom. Eu vou continuar a apresentação, depois eu vou falar o tema e vocês vão entender por que a gente está com cada uma dessas figurinhas aqui. Na sequência, ali do lado do Duda, está o André Komatsu, ele que é chefe de risco e operacional da RPS. É o cara que cuida ali da cozinha da RPS. Quem viu o Stock Pickers, do Paolo de Sora, viu que essa cozinha é bem movimentada, que é um gestor que gosta bastante de movimentar a carteira do fundo. E o Komatsu tem uma experiência de mercado bem legal, porque na última grande crise, em 2008, ele estava lá em Londres, trabalhando no banco e sentiu isso na pele, também trabalhando com risco. Mas vou deixar ele se apresentar. Komatsu, em 30 segundos, quem que é você? Valeu, Salomão. Obrigado pela oportunidade de me apresentar e apresentar a RPS. Bom, como o Paolo também já falou em um outro podcast seu, a RPS é uma gestora de 3 bi sobre gestão. A gente tem também esse viés top-down. A gente olha, começa primeiro com os temas macros, para daí ir montando as nossas teses de investimento. Já tem sete anos de existência e eu estou lá desde o início. A minha experiência, ela vem totalmente de risco, risco e derivativos. Trabalhei oito anos no Deutsche, tanto em renda fixa, moedas. Depois fui para Londres, trabalhei em emerging markets lá em Londres, sempre em risco. E trabalhei, quando voltei de Londres para o Brasil, vim para a área de derivativos. E foi quando eu conheci o Paolo. O Paolo era meu cliente lá na Deutsche Bank. Ele trabalhava no MSAP. E a gente se conheceu. E daí que surgiu o convite dele para a RPS e para a gente montar juntos, porque a gente montou desde o zero a RPS. Então, eu tenho oito anos de Deutsche, e sete anos de RPS, total de 15 anos de experiência. Legal. Então, a aparência jovem do Komatsu não entrega a experiência que ele tem. A gente vai poder falar bastante disso. Para fechar a nossa roda, aí sim, falar de experiência, vou falar com um cara que tem mais de 20 anos de Bolsa. Então, ele já foi BMF, BMF Bovespa, B3, foi tudo. Mas vou deixar ele se apresentar. Cícero Vieira, vice-presidente de Operações e Clíder em Depositárias da B3. Cícero, a mesma pergunta para você. Eu sei que sua história é um pouco mais longa, mas vou ter que resumir em 30 segundinhos. Quem que é o Cícero Vieira? Olá, Salomão. Tudo bem? É um prazer estar hoje aqui com vocês. Primeira vez que eu participo do evento, mas estou achando muito legal. Sou vice-presidente de Operações da B3. Então, sou responsável pela área de eletrônica, pelo que a gente chama de clearing, ou contraparte central, que envolve a administração de risco e a liquidação. Sou responsável também pela depositária e pelo banco B3. Como o Salomão falou, eu tenho 23 anos na companhia. Comecei em 1997, um pouquinho antes da crise da Ásia, na BMF. Na época, a Bolsa ainda era uma associação sem fins lucrativos. Então, acompanhei o ciclo, o longo ciclo de desenvolvimento da companhia ao longo de todos esses anos. Trabalhei, participei da criação da BMF Bovespa, trabalhei 10 anos enquanto ela durou, até a fusão com a B3, com a Cetip, e a criação da B3 há 3 anos. De novo, um grande prazer. Um abraço a todos vocês. Legal, muito bom. O Cícero, que se contar a história dele, já vai fazer um livro sobre a B3. O cara já pegou todos os movimentos que a empresa teve. Bom, apresentado ali, o pessoal que já acompanha o Stock Pickers nesse um ano de história, ele deve estar pensando, pô, o Duda eu conheço, o cara é CIO, o Portfolio Manager, já toma as lições. Agora, colocou um chefe da área de risco e o vice-presidente de operações junto, o que eles vão falar? E é justamente esse lado da cozinha do mercado que a gente quer falar. A gente fala muito sobre estratégias, o que os investidores estão comprando, o que os gestores estão fazendo, mas a gente passou por um dos momentos mais traumáticos, turbulentos e caóticos da história do mercado financeiro mundial. Nunca a Bolsa caiu numa velocidade tão rápida, o mundo todo tendo essa queda que a gente viu tão forte. E aqui, para quem não conhecia o Circuit Breaker, na falta de um vieram seis, e quase vieram oito, enfim, foi o Circuit Breaker, faltou o dedo ali para contar a quantidade. Mas aí, como é que fica a rotina de uma gestora? Como é que fica a rotina de quem trabalha na área de risco, na área operacional de uma asset, na cozinha mesmo, que faz tudo funcionar? E como é que fica a rotina também de quem cuida de toda essa parte administrativa, administrativa não, mas a parte operacional mesmo, que acaba sendo o alicerce para todo o mercado ali na B3. Então, esse é o tema hoje. Eu vou começar o papo pelo responsável da B3 ali, acho que é como a gente já falou do tema Circuit Breaker. Eu vou pedir para o Cícero começar, acho que ele deve saber explicar bem, porque ele já viu bastante isso. Cícero, só para dar uma introdução aí no papo, conta aí para a gente como é que nasceu o Circuit Breaker, né? O que é que criou isso? Veio de fora do Brasil? Definiram isso aqui dentro? Enfim, quando é que nasceu o Circuit Breaker? E se quiser também, obviamente, falar para que serve, acho que todo mundo sentiu na pele para que serve o Circuit Breaker, mas, por favor, ouvindo de você na B3, como é que nasceu esse mecanismo de defesa que a Bolsa usa? Legal, Salomão. Eu já vi vários Breakers, mas eu confesso que como em março de 2020 nunca tinha acontecido, o Circuit Breaker foi criado, eu estava revendo recentemente, relembrando a história, ele foi criado na crise da Ásia, em 1997, pelo Conselho de Administração da Bovespa. Então, só para lembrar um pouco, quando o mercado cai 10%, o Circuit Breaker é acionado, quando eu falo mercado, é o Invovespa, e não cada ação individualmente, depois a regra segue dizendo que se cair mais 15%, nos primeiros 10% o mercado para meia hora, se cair mais 15% no total para uma hora, se cair 20% para por tempo, um tempo indefinido a critério da B3 que vai analisar a situação e decidir. A gente teve, em março, seis acionamentos, e na verdade a gente quase teve um sétimo, porque no dia 12 do 13, a gente teve o Circuit Breaker de 10%, depois a gente teve 15%, com paralisação de uma hora, e quem acompanhou o mercado nesse dia, certamente notou que em algum momento do dia, o índice estava caindo aproximadamente 19,6%, então a gente quase bateu pela primeira vez na história da Bouto, o Circuit Breaker de 20%, e no momento em que o mercado estava 19,4%, 19,5%, 19,6% de queda, a gente achava que ia acionar o terceiro Circuit Breaker do dia, nesse momento veio uma notícia de um alívio monetário, de um programa de alívio monetário do Fed, e a partir desse segundo, quando a notícia piscou na tela, o mercado começou a diminuir um pouquinho a sua queda, e isso fez com que a gente não batesse nos 20%, e que a gente evitasse o sétimo Circuit Breaker daquele mês, que era um recorde absoluto, se fosse sete, seria um recorde ainda mais marcante. E a gente quase teve o oitavo, há duas semanas, com o evento do Moro, o mercado caiu quase 10%, e a gente quase vai bater também o Circuit Breaker de 30 minutos. Para finalizar essa minha primeira fala, a ideia do Circuit Breaker é relativamente simples, é um mecanismo que existe não só no Brasil, mas existe em muitas bolsas ao redor do mundo, e é um mecanismo feito com o intuito de tentar conter um pouco a volatilidade, ou seja, fazer esfriar o mercado, promover uma pausa no mercado, dar um momento que pode ser importante para o mercado rezar as notícias novas, digerir, distribuir de maneira mais simétrica as novas notícias entre todos os investidores, entre todos os traders, é aquele momento para respirar, tentar fazer conta, e tentar analisar e digerir de forma um pouco mais fria, um pouco mais racional, e a experiência empírica mostra que nem sempre, mas em muitas situações, esse tempo, essa pequena pausa, ela ajuda a arrefecer um pouco a volatilidade, a conter um pouco alguns momentos de overshooting, ou até alguns momentos de planning, por exemplo. Deixa eu já aproveitar, antes de passar para o Komatsu e para o Duda, que fiquei com uma duvidazinha sobre o terceiro circuit breaker, se de fato a gente alcançasse ele. Ia ser um recorde, obviamente um recorde que ninguém ia comemorar, a menos aquele cara que queria ir embora cedo, ele vai poder pegar as coisas e ir embora. Mas a minha dúvida é justamente essa, se batesse esse terceiro circuit breaker, a bolsa só voltaria no dia seguinte, a bolsa ia voltar nos últimos 30 minutos, como é que ia ser o operacional? Porque isso a gente ficou com uma dúvida, e só queria deixar claro aí para o pessoal, caso a gente venha ter um terceiro circuit breaker num único dia, espero que não, mas enfim, o que aconteceria se batesse esse terceiro sino, Cícero? Então, nesse momento, o nosso comitê está todo reunido, analisando a questão, e muito provavelmente o terceiro circuit breaker teria funcionado de maneira semelhante ao primeiro e ao segundo, haveria um tempo para o mercado tentar se acalmar, se friar, digerir as notícias, e depois desse tempo teria um pódio de abertura e a negociação continuaria até o final do dia. Felizmente, não foi necessário para o terceiro. Mas então, não teria um tempo já pré-definido, porque o primeiro é meia hora, o segundo é uma hora, esse terceiro, vocês iam ver quanto tempo ia durar, é isso? É, não existe uma previsão no nosso regulamento acerca do tempo do terceiro circuit breaker. Existe uma previsão explícita para o primeiro de meia hora, o segundo de uma hora, e o terceiro é como se a gente reservasse uma certa discricionalidade, uma certa flexibilidade para poder analisar os fatos, os eventos, e tomar uma decisão sempre visando a mitigação de risco e a disseminação de informação de forma mais simétrica possível entre todos os investidores. Legal. Agora, eu tenho uma pergunta, já que a gente aprendeu de onde veio o circuit breaker, a pergunta é a mesma para o Duda e para o Komatsu? O Komatsu vai ter um ponto a mais na pergunta dele, então, eu vou jogar primeiro para o Duda. Duda, foi lá, bateu o circuit breaker, a gente teve lá vários circuit breaks, você pode até escolher. E aí, o que acontece na Ocam? Vocês param mesmo, sentam na mão, não abrem o livro, já conversam ali sobre o que dá para fazer, enfim, como é que é o operacional na hora que as negociações param e não há nada que vocês possam fazer a não ser esperar, né? Como é que vocês fizeram na Ocam? Se você quiser contar se tem um modus operandi normal ou como é que foi em cada um dos seis circuit breakers, enfim, passar essa experiência para a gente de um cara que não só é um gestor, também é um empresário, um dos fundadores, Alcam, como é que você vê a empresa no meio disso tudo? Tá, é legal, boa pergunta. A gente na Alcam, não só eu, mas os gestores em geral têm uma vantagem. A gente já passou, a maioria deles já eram gestores nos anos 90, a Bovespa aí comentou quando eles implementaram em 98, eu me lembro que o conceito do circuit breaker nasceu nos anos 80 nos Estados Unidos também, em 87 teve uma queda de mais de 20% em um único dia, que foi muito traumática, já existiam os robôs que vendem continuamente e disparou uma série de ordens ininterruptas. e se o trading sistemático, que é até algo bastante interessante para a gente estar falando aqui, os quantitativos, ainda são mais presentes hoje. Então, eles tendem a extrapolar movimentos ou quererem pegar movimentos de curto prazo em uma tendência. Então, isso amplifica alguns movimentos. E é interessante, porque antes de 2008, vocês tinham as tesourarias dos bancos, você tinha alguns agentes, principalmente dos grandes bancos, que funcionavam para amenizar isso, porque tinham a capacidade, tinham balanço e não eram tão regulados para fazer. Depois de 2008, você teve muita regulação dos bancos, eles não foram capazes de atuar fortemente em relação a isso. O que acontece, a gente tem umas regras de risco que é interessante falar aqui. Por exemplo, a gente tem uma dos multimercados, que é a maioria do nosso patrimônio de subgestão, a gente tem multimercados de baixo risco, médio risco e alto risco. Um para render, você dei mais 2, com 2% de volvo, médio risco, você dei mais 4, com 4% de volvo e alto risco, você dei mais 8, com 8% de volvo. Então, a gente tem uma regra também que essa volatilidade não pode chegar ao dobro do que a meta dele. Então, a gente sempre trabalha com proteção. Então, sempre que a gente compra, por exemplo, uma ação, a gente vende um derivativo em cima ou então a gente vende uma outra ação que a gente não gosta em cima. Então, a gente já tem uma proteção relativa. E quando tem risco dramático, como foi em março, em que a volatilidade quadruplicou, a gente estava muito bem ajustado, a gente estava mais aplicado nos juros do que o profissional da bolsa. A gente já estava desconfortável com os valuations e com o que estava acontecendo com o coronavírus na China. Então, a gente não bateu esse limite de risco, mas já uma vez só na história dos fundos aconteceu isso e a gente ajustou imediatamente porque tem que ficar no máximo, no dobro. Então, além disso, a gente tem stop por posição, ou seja, se o papel descola muito em relação ao mercado, a gente tem que estopar ele, a gente aumenta a posição vencedora, a gente tem um critério de liquidez que a gente pode sair até 15 dias de qualquer posição nossa. Hoje, a gente demora menos de 5 dias para sair de qualquer posição. Então, são uma série de critérios de liquidez, de stop. A gente também tem análise quantitativa, como eu te falei, a gente não é high frequency, não opera muito, mas a gente vê essas distorções grandes do mercado para atuar. É o que acontece normalmente quando você tem um circuit break que o mercado cai 10%, a gente fica muito atento, a nossa análise quantitativa entra fortemente em jogo, a nossa parte de suporte e começa a dar uma série de informações quando você tem um desvio padrão muito grande de algumas ações que se deslocaram. Normalmente, quando cai 10%, é uma queda por risco sistemático que a gente chama. Então, você tem empresas boas que caem às vezes mais que 10% e em vezes, na nossa opinião, não são tão boas que caem muito menos. Vieram distorções muito grandes. A gente começa a atuar. Só que nesses momentos também, porque a gente sempre compra com alguma proteção, só que a liquidez fica muito fraca. Eu me lembro que no primeiro circuit break a gente já tinha vendido todas as nossas posições na Bolsa Americana, que era a maioria das nossas posições. A gente ainda tinha algumas posições protegidas aqui. e a gente até fez uma rotação das posições aqui para dentro, que o nosso penal estava caindo pouco e se comprovou certo para lá para fora. Só que para fazer isso de forma protegida nas ações aqui, eu me lembro que eu tive que fazer mais de 300 ordens no dia, porque eu que operava no índice grande, por exemplo, que é cinco vezes maior do que o índice mini, tive que, desde então, operar no índice mini, porque não tinha uma disfunção muito grande. Então, nesses momentos, a gente só faz o relativo, porque como a gente aumenta a posição vencedora está tudo caindo, a gente só pega distorções no mercado, nós somos focados em gerar alfa, ou seja, independente da direção do mercado gerar, para nós é uma oportunidade normalmente incrível, mas também é muito desfuncional. Então, a gente não consegue fazer tanto quanto a gente gostaria, não consegue fazer exatamente no preço que a gente gostaria. Mas a gente tem uma parte de suporte, além da parte de análise fundamentalista, que é a parte de gestão quantitativa, que é muito acionada nesse momento e gera bastantes oportunidades. Por exemplo, às vezes, arbitragens plenas, eu me lembro que, nesse março, o índice do S&P, negociado no Brasil, chegou a negociar com mais de 1,2% de diferença em relação ao índice americano. A gente, que tinha posição dos dois, a gente foi para onde estava dando a distorção, a gente fez uma troca, era uma arbitragem praticamente plena. A arbitragem do índice em relação ao papel, porque o índice é uma composição dos papéis, também gerou oportunidades incríveis. Aí, nesse momento, a gente avança fortemente com a nossa mesa quantitativa, a mesa de tradings, para se beneficiar. Então, nessas horas, eu acho que é que precisa da gente, gestor. Então, eu não me assusto com o circuit break. Em algum momento, sempre vai acontecer uma descontinuidade, um risco maior do mercado. E, na verdade, você tem que estar muito tranquilo, muito equilibrado com o portfólio, e atuar firme, principalmente sem medo, onde você tem coragem, onde você tem mais arbitragens plenas. Legal, excelente. Acho que não podia ser pessoal melhor para a gente colocar nesse Stock Pickers para falar disso, porque trouxe bem isso, a importância de você se preparar antes do evento, para isso te dar tranquilidade de agir durante o evento. Acho que é bem legal essa explicação. Komatsu, a pergunta para você é praticamente a mesma, mas eu queria que você desse um passo para trás, porque a gente nunca traz um chefe de risco operacional aqui no Stock Pickers e acho que você tem uma conexão bem legal para o nosso papo, porque o último Stock Pickers que a gente fez na era do contato físico, com as pessoas dentro do mesmo ambiente, foi com o Paulo de Soria, um dos fundadores da RPS junto com você, o tomador das decisões lá, e o Paolo falou que eles estavam usando muito derivativo de Petro e de Vale, reduzindo a posição em ações e comprando derivativos para tentar ganhar na volta. Isso tudo, obviamente, é uma estratégia mais rebuscada, não é simplesmente comprar ou vender ações, é um cara mais ativo, então eu queria que você já desse um passo para trás para contar como que o trabalho do Paolo se conecta com o seu, a partir do momento que ele começa a vender ações, botar derivativo, e aí como é que, onde é que o trabalho dele termina e o seu começa, onde é que vocês se conversam, enfim, queria que você trouxesse um pouquinho dessa vivência aí de quem cuida de risco há 15 anos, nesse dia a dia, com o Paolo contando o que ele fez no Corona Cris, e aí depois, obviamente, você pode responder o que vocês fazem quanto ao circuito de brilhante. Tá, bom, começando com essa pergunta que você mencionou, eu tenho uma formação um pouco diferente do gestor de risco normal, que eu fui market maker de derivativo no Doit, que foi justamente a época que eu conheci o Paolo, então já conheço bem o mercado de derivativos e operei já derivativo bastante, então, enfim, a gente conversa muito sobre gestão, sobre risco e tal, e eu sempre participo com esse viés das opções, dos derivativos, tentando buscar oportunidade, né, e eu lembro que esse stock picker que você teve com o Paolo foi justamente logo depois da volta do Carnaval, né, a Bolsa inclusive estava querendo voltar, os mercados estavam querendo voltar um pouco, e foi uma oportunidade boa porque o mercado vinha numa tendência de risk on muito grande e aquela queda inicial pós-Carnaval foi absorvida com o pessoal querendo tomar mais risco ainda, né, então, abriu uma oportunidade para a gente trocar um pouco da nossa posição direcional por uma posição em opção através do S&P, né, que tem arbitradores muito grandes que vendem volatilidade, vendem seguro nos Estados Unidos e ganharam muito dinheiro ao longo dos últimos anos e logo depois daquele primeiro choque a volatilidade subiu, mas alguns dias depois, mais ou menos naquela época do podcast, as volas voltaram a cair, né, então, assumindo que o mundo já voltaria ao normal pós aquele primeiro choque e, enfim, depois a gente viu que não foi, teve a briga da Arábia Saudita com a Rússia que terminou de afundar o mercado, então, a gente se aproveitou um pouco dessa interação entre opção entre eu na parte de risco e o Paulo na gestão para identificar alguma oportunidade de tentar participar do mercado com um pouco menos de risco e aí a opção é um pouco que também o que o Paulo fala, a gente opera, a gente não está sistematicamente comprando, comprando, comprando seguro, porque isso é muito caro para carregar, mas a gente presta muita atenção, sempre tem alguma posição comprada em seguro, mas a gente busca formas alternativas de diminuir o risco da carteira, por exemplo, que o Duda mencionou, controlar a liquidez da carteira, porque isso de certo modo é uma opção embutida, você ter a opção de zerar seu portfólio em poucos dias, como é o nosso caso, como é o caso do Duda, é um seguro que tem preço, isso aí, você fazer um trabalho muito dirigente de valuation, não só no upside, mas no downside, de você entender onde você pode perder, também é uma forma, outra forma de você criar seguro sem pagar tanto quanto uma opção, então esse é o nosso trabalho, a gente busca formas diferentes de criar seguro dentro da carteira. Todo mundo falou ao mesmo tempo, vamos lá. Eu queria fazer a pergunta para o André, após? Claro, pode. Pode, claro. Não, eu conheço o Paolo há muito tempo, fui cliente dele, ele foi um grande analista de sell side aí, que fez relatórios, e ele também é um cara muito vocal, com opiniões muito fortes, o que é muito bom para o gestor. Mas se tem uma métrica de risco que pode estar extrapolando, pode estar acima, e tem uma discordância entre o Paolo e você, André, que é o chefe de risco, como é que você faz? A gestão de risco lá dentro da RPS foi desde o início a gente colocou como um pilar que além de mim e além do próprio Paolo, todos os gestores, os analistas e sócios são conscientes desse limite de risco e assim que vai batendo, a gente, enfim, já trabalhando, estou num trabalho que voltaria há muitos anos, conforme vai batendo a gente já vai reduzindo. E foi isso que aconteceu nessa crise, a gente, logo depois do carnaval, enfim, durante o carnaval a gente já se reuniu para discutir o que a gente ia fazer, resolvemos reduzir o risco e, enfim, nunca tivemos uma situação em que eu queria reduzir o risco e o Paolo falou, vamos dobrar, porque é uma questão quase institucional para a RPS da opinião de cada um. Eu conheço muito o Paolo, sei quanto ele é técnico, a gente na UCAM colocou o chefe de risco que é o único cara que tem o poder de mandar em mim, então, ele nunca precisou disso, mas não tem trader, a gente não tem controlar o risco de ninguém, porque o portfólio de ações, o portfólio macro são feitos por consenso, mas ele tem poder de zerar a posição. nossa, então, ele tem o único cara que manda realmente em mim, além da minha mulher, lógico, mas acho que esse é muito interessante, esse podcast é interessante porque muita gente olha sempre quando põe no fundo quanto pode ganhar e não vê que nível de risco os fundos levaram a ganhar, porque na verdade isso é um jogo de retorno ajustado ao risco, então, eu acho que o risco, eu também, é interessante porque a minha primeira formação vindo do Pactual lá atrás com o Banco de Investimento, a minha primeira formação foi de risco e eu acho que isso é um jogo primordialmente de gestão de risco para você gerir dinheiro de clientes. É uma coisa que eu quis só para complementar aí, uma coisa que eu quis fazer desde o início lá no RPS, assim, vindo do Deutsche, que é um banco com sistemas complexos, um sistema que dependia de várias equipes de vários países para funcionar, eu quis fazer um sistema muito simples que fosse muito óbvio o que estava acontecendo na carteira do fundo. Então, a gente tem poucas planilhas, poucos sistemas e todos eles muito simples que já detectam em tempo real, o que está acontecendo, qual é a perda e quanto que a gente está correndo de risco. Isso foi muito bom, a gente colocou esse sistema de risco, que é esse limite de stop loss, que é um limite de 3,5%, 4,5% e, enfim, é um exercício que a gente executa uma, duas vezes por ano e, enfim, já está embutido no jeito de pensar da equipe de gestão. Eu fui avisado aqui que a gente só tem 15 minutos, mas eu podia deixar de fazer dois comentários, tá? O primeiro, se o Duda falou que eu sou o Galvão Bueno e o Renatão é o Arnaldo do mercado, o Duda com essa pergunta super interessante já mostra que quer ser tipo aquele jogador de futebol que vira comentarista e já quer cavar uma cadeirinha aqui no Stock Pickers. Agora, o segundo comentário na verdade é voltar à pergunta que o Duda fez para o Comatio. O Duda perguntou se o Comatio já teve que zerar o Paolo e aí ele disse lá na Ocam a única pessoa que manda em mim é o chefe de risco. E com você, Duda? Já teve algum momento que você não quiserar e o chefe de risco falou, não, vai zerar e zerou, acabou. Não, nunca teve. Inclusive, nossos fundos vieram do Banco de Investimentos e também nunca teve que zerar a posição de nenhum trader. Na Ocam a gente amplificou os controles de risco e a gente não tem mais gestores com, vamos dizer assim, com gerencial, com uma carteira em que você tem que controlar o risco. É por consenso. São quatro gestores de equipe e cinco gestores macro. Então, esse consenso faz o portfólio, só que ainda assim a área de risco detecta. Nessa crise de março, a gente tinha uma posição em juros que a gente justamente para se proteger, a gente estava aplicado nos juros, a gente fez em opções e a gente não vende opção descoberta. O que é isso? É você vender uma opção sem proteção, mas se tiver um evento brutal como teve o de março, você perde sobremaneira, você perde dez vezes maior do que a posição normal. E ali, a gente tinha uma indução que estava gerando um ganho brutal, mas ficou tão bom, foi tão para o dinheiro, que começou a extrapolar o tamanho na parte de risco. Mas, na verdade, a gente optou por reduzir a posição no futuro, porque ainda tem isso. O bom controle de risco é feito por minuto, porque não é o fechamento do dia, você roda, não. No meio do dia, no calor, como o Cícero falou, a Bolsa caiu 10, caiu 15, está caindo quase 20. Naquele momento, está extrapolando o momento de risco. Então, você tem que falar imediatamente, porque a parte de risco, eu me lembro até que uma das pessoas do comitê de macro não estava, o cara de risco estava falando assim, se não fizer uma reunião agora do macro para ver o que fazer, eu vou ter que zerar. E a gente zerou a posição no futuro. Então, nunca extrapolou, porque extrapolar realmente seria no final do dia, mas em alguns momentos, e às vezes, extrapola no risco porque está dando muito certo, era o que estava acontecendo ali. A gente já tinha feito a operação de forma protegida. Mas isso é interessante, é mais um aspecto particular. Roda, eu queria mandar uma pergunta para o Cícero, e os outros depois também podem entrar nela, é o seguinte, todas essas crises quando acontecem, circuit breakers, tem uma coisa muito parecida com um acidente aéreo, ou seja, depois de uma tragédia dessa, alguma regra, alguma norma muda. Depois de 2008, alguns mercados acabaram até proibindo venda descoberta, esse tipo de especulação. Cícero, agora, o que aconteceu nesse momento, o que vai mudar na gestão de risco da Bolsa depois dessa sequência de circuit breakers e tudo que vindo de uma crise que não estava no radar de ninguém, foi um meteoro que caiu no mercado. o que vai mudar depois dessa crise em específico? Legal. Deixa eu começar por algo que você falou e que a gente foi provocado no meio da crise. Não é algo que vai mudar, mas a gente foi, muita gente ligando, questionando sobre a questão do short selling, principalmente do naked short selling. O que aconteceu no meio dessa crise? A gente viu notícias que as autoridades de mercado na França, na Itália, Espanha e também algumas outras jurisdições, elas baixaram medidas limitando a venda descoberta de determinadas ações. A gente viu isso também em 2008, agora em 2020 a queda de vários papéis foi muito forte e muitos investidores e também algumas pessoas da imprensa, do governo, acabam correlacionando a questão do short com a queda e aí vem a discussão com essas medidas. Eu acho importante mencionar que o modelo brasileiro é um modelo muito específico em relação ao aluguel, em relação ao short e muito bem regulado. Foi provocado, a gente fez várias análises, várias discussões e a gente realmente não vê necessidade de mudança, pelo menos não nesse momento com base no que aconteceu, das regras do short. Qual a principal diferença entre o modelo brasileiro com tudo isso respeito ao short e outros mercados? Na maior parte das jurisdições, principalmente, eu diria assim, não é by design, mas é principalmente em virtude de razões históricas, de como o mercado foi se adaptando e evoluindo ao longo do tempo, parte das jurisdições, o empréstimo de ativos que é uma atividade fundamental para poder fazer o short, porque se você não tem um papel que é shortear, você toma emprestado de quem tem, vende, imaginando que o preço vai cair, para depois recomprar lá na frente e devolver. Na maior parte dos países, o empréstimo não é liquidado por intermédio de uma clearing, é totalmente bilateral, então um broker empresta para outro, um investidor empresta para outro e assim sucessivamente, e você não tem uma infraestrutura centralizando todas as informações, cobrando margem de forma agregada de todos os investidores, tampouco estabelecendo limites. O que acontece quando o empréstimo é feito dessa maneira, como é o caso daqueles países que eu sei, com liquidação em balcão? Ocorre que você pode ter um efeito de cadeia de um investidor que empresta para outro, que vende, alguém compra que empresta para outro, que vende, você pode ter um efeito de cadeia, onde no final você tem um ciclo onde você pode ter mais do que 100% do papel emprestado. E quando você tem mais do que 100% do free float emprestado, isso pode atuar, tende a atuar como um efeito de potencialização de volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, porque você potencializa o volume de venda, mas se tiver algum tipo de reversão de expectativa e o aluguel começar a ser desmontado e começa a puxar isso, você pode gerar um short squeeze e você pode gerar uma volatilidade de preço para cima. Qual que é a diferença em relação ao modelo brasileiro? No modelo brasileiro tem uma norma da CVM que diz, olha, o empréstimo até pode ser negociado em balcão ou em plataforma de negociação, mas a liquidação dele é centralizada e feita por uma clearing. E o que que a clearing faz? Em primeiro lugar, se eu tomo o papel emprestado, hoje eu tenho que depositar mais ou menos 125% do valor como garantia na clearing. 125% vem de onde? 100% é o valor do papel hoje e 25%, grosso modo, seria uma medida estressada de volatilidade que é o quanto que ele poderia subir e na hipótese eu ter que devolver esse papel e não devolver, a clearing teria 125% do valor para poder recomprar, inclusive num cenário de aula. Então, o primeiro ponto é a margem que o tomador tem que depositar. O segundo ponto, talvez, tão ou mais importante, são os limites que estabelece até por causa da regulação brasileira são limites para o total do papel que pode ser emprestado no mercado para evitar aquela situação do empréstimo superar 100% do free float. Então, o primeiro limite ele é por investidor e é 5% do free float ex-metro do nosso modelo de risco. Depois, tem um outro limite que é por grupo de investidores atuando em conjunto. Então, por exemplo, o caso de uma asset que tem vários veículos, vários fundos, mas um único centro decisório e esses vários veículos estão desenvolvendo a mesma estratégia. Então, nesse caso, o limite considera as operações de todos os fundos em conjunto e, por fim, um limite para todas as operações do mercado agregado por papel. Então, a gente, por construção, dado o desenho da norma brasileira, a gente não tem como ultrapassar 100% do free float no short e gerar aquele efeito que pode ser potencializador da volatilidade. Para finalizar, em relação ainda a esse item que você mencionou e como causou um pouquinho de discussão, eu achei importante trazer. Para finalizar, quando a gente olha ao longo do mês de março, agora recente, com uma volatilidade incrível, se você pegar todos os papéis que têm algum contrato de aluguel em aberto, a mediana foi 3% do free float alugado. Os papéis que mais sofreram durante a crise, os setores mais afetados, aéreas, turismo, em alguns setores relacionados, a mediana era mais ou menos 1% do free float alugado. Nenhum papel, na época, tinha mais, em alguns casos, alguns outliers com 15% do free float alugado. Então, analisando os números, a nossa conclusão, nos parece uma conclusão bem robusta, é que o aluguel está funcionando muito bem no Brasil, ajudando o trader a expressar sua visão, corrigir preço, dar liquidez para o mercado e a queda dos papéis não foi causada por algum ineficiência, algum problema no sistema de aluguel que a gente tem, sim, pelos fundamentos. Bem legal, só antes do Comatio e o Duda falarem, muito interessante que eu não sabia disso aí, que a Assets, o grupo de investidores, eles têm um limite de shortear o papel, eu não sabia dessa limitação, legal o Cícero ter colocado isso na roda. Desculpa aí, pode falar, Duda e Comatio, só lembrando, a gente tem que encerrar em cinco minutos, então, se vocês puderem responder rapidinho para a gente fazer a pergunta final para vocês. Só fazer uma elogia, eu conheço o Cícero já há bastante tempo e conheço a gestão, o Tiago, é testemunho, o Tiago e o Renato, que eu fiz o maior elogio a uma empresa da qual eu sou acionista B3 possível, eu comparei a B3 ao Flamengo, porque tinha uma comitão técnica boa, tinha craque jogando, tinha um ataque, meio de campo e defesa boa, então, essa é a maior elogia que eu podia fazer, mas eu acho que o que ele falou em termos de transparência e controle de risco é muito importante. Eu tenho alguns papéis em aluguel na bursa americana que você vai achar que é muito bem desenvolvida, que ficaram hard to borrow e você compulsoriamente é recomprado, sem nem ser avisado e o sistema é muito menos transparente. E eu, assim, como eu sou investidor desde os anos 90 e o Brasil era muito menos sólido nos seus pilares, principalmente fiscais, eu, nos anos 90, eu vi banco quebrar, eu vi uma série de instituições financeiras serem questionadas e a gente não teve problema nenhum na B3 para operar naqueles momentos. Inclusive, o índice aqui na Bolsa melhorou bastante nos anos 90 até a Lebrais antes da privatização era mais de 50%, depois a gente teve problemas com a OGX que chegou a representar mais de 10% e foi praticamente a zero, então, gerou uma queda no índice muito grande, inclusive uma oportunidade para mim, gestor que sempre procura empresas mais consistentes, ali tinha menos consistência, então, a gente conseguiu fazer na proteção dos papéis um derivativo de índice um ganho muito grande e acho que hoje em dia o que a gente sente para mais é de 10% de papéis. Eu acho que, eu sempre coloco no ponto da B3 que eu acho que a gente poderia melhorar ainda mais para a gente ter mais liquidez, mas aí depende também das bolsas lá fora. O S&P negociar no Brasil, por exemplo, nem o Naita, que acho que não é nem o interesse da própria da empresa do Naita que negociar em outras bolsas, mas o Naita que foi falado aqui antes na live anterior com o Gilson aqui no Master Trade, a importância de ter BDS com mais liquidez no Brasil, porque empresas como a Apple, como Microsoft, como Amazon, são empresas globais, Netflix, não são empresas americanas, são empresas que estão muito presentes no dia a dia dos brasileiros, então isso melhoraria muito a liquidez da bolsa e a oportunidade para você fazer inclusive gestão de risco para o gestor. Só complementando do meu lado também, eu que trabalhei em ONU, olhando ativos de fora, o Brasil tem um sistema financeiro muito sólido, talvez pela diversidade de riscos e criatividade de pessoas só que não querem jogar pela regra, as instituições acabam tendo que se fortalecer muito como é o caso da B3 que tem um centralizado que é uma coisa que não tem lá fora, que reduz muito o risco de contraparte e assim como os bancos aqui também tem um nível de capitalização e controle muito maior do que eu via lá fora. E voltando sobre... Desculpa. Não pode concluir que eu ia falar que a gente tem um minuto para cada um, mas conclua a sua resposta que aí depois eu já faço a pergunta final. Fazendo um paralelo aí do que o Renato falou, eu vi uma vez uma entrevista de um gestor de Head Fund que ele falava perguntados como ele imaginava que seria o desenrolar da próxima crise e ele falava que é da forma que machucar o maior número de pessoas da pior forma possível, né? E essa crise foi nessa linha, né? Não é... Ela não caiu de uma vez e para surpresa de todo mundo. Ela caiu e aí depois ficou uns dias deu uma esperança para quem ainda estava achando que poderia voltar e aí depois que veio a fundada assim como 2008 é incrível a criatividade das crises para fazerem da pior forma possível. Bom, gente infelizmente já recebeu um puxão de orelha aqui que o tempo acabou eu ia perguntar para vocês o que foi? O Betinho está ansioso aí, cara. Na verdade estou dando uma de caminhadinha ali, ó. Estou dando uma de caminhadinha. Olha o pé dele ali. Tem um monte de gente aí na fila eu entendo mas... Bom, o palco estava muito pouco pelo menos eu tenho certeza que quando essa quarentena acabar a gente pode botar nos três de novo para continuar falando sobre isso. Tinha muito assunto ainda para falar mas deu para aprender muita coisa nova com o Max e o Cícero que é a primeira vez que estava aqui no Stock Pickers e o Duda sempre um show à parte e Duda quando pendurar aí a chuteira na Alcã você já tem um lugar cativo aqui no Stock Pickers. Beleza? Quero agradecer Duda, Cícero, Matos, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Matão. Valeu. Aquele abraço de Cotovellinho, né? Que é o que a gente está fazendo hoje. Cotovellinho para nós. Isso. E Betinho está com você agora a bola muito obrigado pelo espaço parabéns pelo evento Master Trader fazendo sucesso Clear e B3B valeu pelo convite e tchau. Valeu, Beto. ode Sp vär編 l... chu e B3B em